Fala pessoal, hoje segunda-feira, dia 1º do 2, já foi janeiro aí, hoje a nossa dica é relacionado ao formato tabela. Quem quiser esse arquivo, entra lá no nosso grupo do Telegram, eu vou estar lá, você vai receber esse arquivo para fazer juntamente comigo, ok? Bom, pessoal, formato tabela, muitas pessoas acabam confundindo a utilização, a gente vai estar aqui, a página inicial mesmo, vou vir aqui na guia que está selecionada, vou matar com tabela. Muitas pessoas, quando clicam aqui, acabam se confundindo, achando que este é um recurso que apenas vai trazer cores, não, nada disso, vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, tá? Não tem nada a ver relacionado a isso, é claro que as cores vão facilitar talvez uma melhor visualização das informações, mas vai além de apenas colorir a sua tabela, correto? Bom, só para elucidar que nós temos alguns produtos, né, que são vendidos, nós temos os valores e as quantidades, nós vamos calcular o valor total, né? Porque justamente esse vezes este aqui, mas eu quero fazer isso em formato tabela. Se vocês repararem, aqui, ó, existe uma validação de dados, tá? Ou seja, todos esses produtos aqui, ó, todos esses produtos, eles na verdade estão vindo aqui da nossa planilha de cadastros, tá? Aqui, ó, embaixo, tá? E aí o seguinte, se eu for lá, ó, nós temos aqui uma planilha, uma base que a gente já até utilizou em outros vídeos, tá? Bom, aí, olha só, se eu vir aqui para baixo, se eu clicar aqui embaixo, já vai começar uma situação bem legal para a questão do formato tabela, não está trazendo a nossa validação de dados. Então, provavelmente, eu ia ter que fazer, replicar isso aqui, né, fazer um auto-preenchimento e mudar o produto aqui, ó. Então, eu já teria que fazer, né? Outra coisa, essa validação de dados, deixa eu só mostrar para vocês, ó, que ela está aqui, tá? Dados, eu tenho aqui, ó, validação de dados, eu tenho uma lista que vem a partir da função desloc. Isso aqui é bem interessante também, porque se eu fizer um cadastro, se eu fizer um cadastro aqui na base, ela automaticamente vai puxar esse cadastro novo, tá? Aqui na nossa lista. Agora, olha só, aqui eu também tenho uma função índice corresponde, que é uma forma bem melhor de se fazer buscas do que o PROC V, tá? Lá no YouTube tem um vídeo meu um pouquinho mais antigo, se você quiser ir lá conferir, né, no YouTube também é só você escrever professor.proc.arturfeital, que você vai achar o nosso canal lá com mais vídeos ainda, né? Lá tem mais vídeos publicados, mais lives, então se você quiser ir lá também conferir, fique à vontade, tá? Eu ensino a utilizar a índice Corresp. Aí, olha só, eu também teria que fazer aqui um auto-preenchimento para poder puxar o valor da mesa Nápoles, né? Ele fazendo uma busca lá, né? Mesa Nápoles, ó, ela realmente vale, opa, mesa Nápoles vale R$355,00. Ok, vamos colocar uma quantidade aqui, sendo que eu estou registrando. Tudo bem, você viu que eu tive um trabalho para poder fazer esse processo. O que eu vou fazer aqui agora? Vou selecionar toda a minha extensão, ela está pequena, né? E vou em página inicial e vou formatar como tabela. Aí a questão, eu geralmente gosto de colocar dentro das cores da empresa, né? Então, vamos, tanto faz aí, né? É um gosto meu, eu vou colocar esse aqui, ó. Pergunta se minha tabela tem cabeçalho. Obviamente que sim, né, pessoal? Toda a identificação da coluna seria o cabeçalho, ok? Vou dar um ok aqui. Vou dar um ok. Interessante. Olha só que legal agora. Se eu vir aqui e fazer um processo, né? A gente sabe que o valor total sempre vai ser o valor unitário vezes a quantidade vendida. Então, muito simples. Eu vou dar um igual. Este, reparem que ele coloca entre colchetes, arroba o valor, porque ele está puxando da coluna, né? Vezes a quantidade vendida. Vou dar um enter. Reparem que ele se repete para toda a extensão da tabela, tá? Então, ele se repetiu. E olha só que interessante. Se eu vir aqui na última guia, ó. Ou na última célula aqui, ó. Com essa aqui ativa e dá um tab, ele vai lá para baixo. Olha que interessante agora. Ele vai para baixo. Já coloca a minha lista, né? Com a validação de dados. E já tem a fórmula, ó. A única coisa que eu vou ter que preencher realmente é o valor. Então, vamos fazer o teste, ó. Se eu colocar aqui, ó. Cadeira Veneza. Já puxou o valor dela. Vamos supor, então, que eu vendi quatro cadeiras Venezas. Já colocou. E esta extensão continua, tá? Olha lá, ó. Se eu quiser escolher agora. Roupeiro Espávio. Eu vendi dez Roupeiro Espávio. Olha que legal. E olha só que interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. O último da lista é Roupeiro Porto, né, ó. Então, se eu colocar aqui, ó. Tab. O que vai aparecer aqui é Roupeiro Porto. Beleza. Então, vamos supor que o meu desenvolvimento de produto lançou um novo produto. Vou colocar aqui mesa. Tudo bem que depois eu posso colocar em ordem alfabética, mas o caso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Mesa Porto. Vamos colocar mesa Porto aqui mesmo. Sala de jantar. Vou colocar aqui que ela é R$341,00. Preço de venda dela. E ela é da linha Porto. Correto. Olha só que interessante. Vou vir aqui na minha validação de dados. Quem vai estar lá? Mesa Porto, tá? Automatizado com função do esloque. Bem interessante, né? Eu posso colocar, ó. Já puxou o valor. Por exemplo, vendi aí 25 e já faz a multiplicação. Outra coisa que eu posso fazer também é igual soma. E aí, vamos fazer o seguinte. Essa tabela aqui, ó. Essa tabela, esse objeto, né? A gente chama de um objeto. Se vocês repararem, toda vez que eu selecionar uma tabela, ó. Aqui em cima, ó. Pera aí. Vou fazer o zoom. Aqui em cima vai aparecer, ó. Design da tabela. Legal, né? Clico fora. Desaparece o design da tabela. Clico dentro. Design da tabela. Beleza. Eu vou vir aqui no design da tabela. Cliquei, ó. Com ela selecionada, vocês reparem que ela tem um nome automático, né? Se eu inserir mais uma outra tabela, vai chamar tabela 2. E aí, geralmente, por uma boa prática, a gente chama de TB maiúsculo. E bota aqui, por exemplo, vendas. Legal. E aí, se eu quiser fazer igual agora, igual a soma, TB. Se eu puxar, ó. TB vendas, ela vai aparecer. TB vendas. Ok? E eu vou colocar entre colchetes. O quê? Eu quero fazer a soma do valor total. Fecho colchetes. Fecho parênteses. Dou enter. Eu tenho uma venda aqui automatizada agora, de 136.454. Vamos adicionar mais um valor? TND, não tem problema, né? Não disponível. Não tem problema. Porque assim que a gente inserir o item e o valor, vai aparecer. A gente poderia colocar um Cielo também aqui, um aviso. Por favor, cadastro feito errado. Mas não é o momento agora. Vamos com calma, né? Aí, ó. Selecionar um produto aqui qualquer. Vamos lá. Cama Galap. Vou falar que eu vendi aqui duas camas Galap. Olha lá. Automaticamente ela já insere. Vamos colocar aqui um valor um pouquinho maior. Só para vocês verem. Olha lá. 136 foi para 139 mil. Automaticamente se faz a soma, ó. Desta forma aqui que você está vendo aí. Tá? Pessoal, obviamente que eu mostrei aqui, né? Algumas coisas relacionadas, algumas características da tabela, né? Você pode vir no design dela aqui também. Ó, tirar, por exemplo, linhas em tiras. Eu gosto de linhas em tiras. Porque dá um efeito de régua, né? Ó. Linhas em tiras. Você pode colocar colunas em tiras. Enfim. Esses botões mais básicos aqui. Mas a ideia aqui foi te mostrar. A principal ideia de hoje, a dica de hoje, é te mostrar que isso aqui não é simplesmente uma ferramenta onde vai colorir a sua planilha ou colocar um visual. Não. É muito além disso, tá? E outra, a gente sabe que trabalhar com tabelas, quando você vai lá pro Power BI, por Power Carry, por Power Pivot, enfim, porque quando você for pro Self-Service BI, né? Business Intelligence, isso vai melhorar a relação aí de extração de dados da sua planilha. Espero que vocês tenham gostado. Vou desejar a vocês aí uma ótima semana, né? Que você consiga atingir os seus objetivos. Se você gostou, salva o vídeo, curte o vídeo, manda pra um amigo, né? Entra lá no nosso grupo do Telegram. E aqui, assim, todo dia, né? Na medida do possível, claro, pessoal, né? Eu também trabalho. Na medida do possível, a gente vai lançando novas dicas pra vocês aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima dica. Lembrando que amanhã, amanhã nós temos live do Software Arena. E na quarta-feira também nós vamos ter uma live sobre Excel. Porém, eu ainda tô vendo qual o assunto que a gente vai tocar, tá? Mas amanhã, na terça-feira, às oito horas, nós temos exclusivo também, tá? Para os nossos alunos do Telegram, do canal do Telegram, ao vivo. E aí, se você não quer entrar no grupo, né? Se é tímido, não tem problema, tá, pessoal? Não dá pras pessoas que estão lá dentro ver que você está no grupo. É totalmente reservado. Na verdade, é uma ferramenta que eu estou utilizando agora para que você possa... Para que eu possa fazer enquetes de possíveis assuntos futuros, tá? Então, a ideia é essa. Sempre fazer com que a interação melhore entre eu e você. E, obviamente, que você vai ter o arquivo também para poder praticar. Um grande abraço. Então, deixa de falar, né? Até a nossa próxima dica ou próxima aula ao vivo aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!